Fala aí pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês em mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre Trello. A novidade do Trello que chegou faz pouco tempo e foi disponibilizada para vários usuários, inclusive das contas gratuitas. Como você pode ver aqui atrás de mim, as novidades estão nestas opções aqui que vai aparecer para você na utilização do Trello Beta. E aí você selecionando cada uma destas opções, vai aparecer para você uma opção de verificar o seu calendário do Google e ver a caixa de entrada. Mas vamos ver em detalhes neste vídeo como usar cada uma destas novidades e como habilitar, ver se já está habilitado para você. Se não é inscrito no canal, se inscreve, curta, comenta e compartilha e bora para o conteúdo. Então pessoal, estou aqui em uma conta que eu uso para testes e nela também já está liberada a função aqui Trello Beta. Como você pode ver aqui em cima, eu desabilitei essa função para habilitar junto com vocês e ver aqui passo a passo como funciona. Aqui no meu botão aparece Experimente a Experiência Beta. Aí para você eu não sei se vai aparecer já um pop-up de cara quando você entrar no Trello e aparecer essa opção. Ou se quando você está assistindo esse vídeo já apareceu, mas você tem dúvidas de como utilizar esses novos recursos. Então vamos ver juntos aqui. No caso, vou clicar aqui então Experimente a Experiência Beta. Ele já habilita para mim aqui o Inbox que é aqui do lado. O que seria esse Inbox pessoal? Esse Inbox é apenas um lugar onde você pode colocar as suas tarefas e não vai aparecer dentro do seu quadro. E o mesmo Inbox vai estar disponível para todos os quadros daquela conta que você está alugado. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, tarefa 1, tarefa 2 e assim sucessivamente. E aí eu entrando dentro do card aqui, eu consigo clicar e arrastar. Entrando dentro do card tarefa 1, eu consigo colocar uma descrição, consigo colocar datas, consigo colocar anexo e até mesmo checklist. E aí ele fica aqui disponível para mim, para eu colocar todo tipo de informação que é restrito apenas aos meus acessos. Todas as pessoas que estão dentro do quadro aqui, esse quadro número 1 que eu cliquei de exemplo, elas não vão ver o que está no meu Inbox. Mas detalhe, aqui no Inbox eu também consigo mudar a cor dele. Eu venho aqui, alterar fundo. Posso selecionar tanto fotos quanto as cores gradiente e as cores sólidas que tem aqui no canto. E se eu não quiser ficar olhando aqui esse Inbox, está atrapalhando, está diminuindo aqui a minha tela de visualização do quadro. Eu apenas clico aqui, vou até dar um tempinho para dar zoom aqui embaixo. Eu clico aqui e ele some. E se eu clicar novamente, ele vai aparecer aqui o meu Inbox. Outro ponto importante. Vamos vir aqui na tarefa 1 e vamos colocar uma data qualquer. Vou colocar a data do dia 25, salvar. Veja que agora eu tenho um cartão no meu Inbox, que só eu tenho acesso, com até uma data de vencimento. Se eu quiser pegar esse cartão e arrastar para em andamento neste quadro e pronto. Eu consegui agora demandar aquela tarefa 1 dentro do quadro que eu coloquei de exemplo, como em andamento. E se eu quiser pegar qualquer cartão dentro deste quadro e voltar para cá, eu também consigo. E aí ele não fica mais disponível para compartilhar com todas aquelas pessoas que estão dentro daquele quadro que eu estou observando. E lembre-se, eu consigo acessar o mesmo Inbox dentro de qualquer quadro daquela conta que eu estou visualizando. Mas calma que não para por aí também não. Vindo aqui novamente nos três pontinhos desse Inbox, eu consigo aqui adicionar do e-mail. Clicando aqui em mais opções, ele aparece um e-mail aqui com uma codificação que você pode copiar. E aí todo o e-mail que você enviar para dentro, todo o e-mail que você enviar para aquele endereço, ele vai aparecer aqui no Inbox para você. Então se tiver alguma coisa importante que você quer encaminhar para o Trello, você consegue encaminhar para a sua caixa Inbox. E tem mais outro detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês também. Novamente, mostrando lentamente para dar tempo de dar zoom aqui na edição. Essa outra opção que tem entre a caixa de entrada e o seu quadro que você está visualizando é o planejador. Mas nada mais é do que o próprio calendário do Google. E aí você consegue conectar ao seu calendário do Gmail. Vou conectar aqui para vocês verem como que funciona na prática. E eu estou aqui com uma outra conta que eu já tenho este calendário conectado. Que basta você ir lá no símbolo da engrenagem e seguir todos os passos e conectar a sua conta do Gmail. E aí veja que aqui ele aparece com a data de hoje. Eu consigo ainda editar essa visualização. Vindo aqui na engrenagem, eu ainda consigo aqui alternar dias exibidos. Então eu consigo ver flexível, né? Que eu consigo ir mudando aqui para os dias que eu quero. Mostrar de 2 em 2 dias. Mostrar de 5 em 5 dias. De 7 em 7 dias. E aí você seleciona qual é a melhor visão que você quer. E detalhe, se ficar aqui, quando você colocar 7 dias ficar muito estreito. Você pode apenas clicar aqui e redimensionar esta visão do calendário. Da melhor maneira que você precisar naquele momento que você estiver verificando. Vamos voltar aqui para 1 dia. Ou melhor, vou deixar flexível. Flexível e voltar aqui, né? Um tamanho ideal. É o tamanho parecido com o original que já estava aparecendo. Na verdade ele até tem um limite mínimo aqui que eu cheguei nele. E agora eu vou pegar este cartão aqui que está gravar vídeo do YouTube. Eu apenas com um clique, clico, seguro e arrasto. Eu consigo planejar ele. Pronto. Além de continuar aqui no meu inbox esse gravar vídeo do YouTube. Ele já aparece aqui dentro de um evento no meu calendário. Dia 21 de abril das 11h às 11h30. E ainda eu consigo editar esta programação que eu fiz apenas em clicar e arrastar. Eu vou jogar para o dia 23, por exemplo, e salvar. Pronto. Ele já sumiu. Então eu tenho acesso ao meu calendário aqui. Agora vamos pular lá para o dia 23. E ver. Olha aqui. Ele apareceu para o dia 23. E detalhe, como eu disse, ele continua mantendo aqui no inbox. E a outra vantagem também. Eu posso pegar, por exemplo, este card aqui. Este cartão. Então, este aqui é um outro quadro que eu tenho de exemplo, que é o projeto de uma subestação. Vou pegar aqui qualquer item. Vou pegar aqui eletrodutos e vou arrastar. Eletrodutos. E agora ele está aqui também para o dia 23. E também se manteve aqui o cartão inalterado dentro do meu quadro projeto de uma subestação. Então é uma forma de você fazer um planejamento muito mais fácil e otimizado. Tanto das suas tarefas inbox que só aparece para você, quanto para aquelas tarefas que estão dentro de um quadro do Trello. E pode ser, volto a frisar. Esta visualização de inbox e do seu calendário do Google aparece para todos os seus quadros e somente para você. Então, se tiver alguma tarefa ali, que além daquela data que tem setada dentro do seu quadro do Trello, você quer colocar ela por uma data anterior, uma data diferente dentro do seu calendário do Google, basta selecionar aqui a data que você quer, o dia que você quer jogar. Aqui eu joguei para segunda-feira, dia 28. Vou pegar aqui agora duto de barra e vou arrastar aqui para as próximas das 15 horas, 14h30. Duto de barra agora se mantém aqui na minha lista de equipamentos e está programado para o dia 28 de abril de 2025. Então é uma forma de você conectar e facilmente clicando e arrastando, você consegue fazer o seu planejamento através desta interligação entre Trello e calendário do Google. E também lembrando dessa novidade que eu achei muito útil, que é a sua visualização do seu inbox, daquelas tarefas que você quer deixar somente para você e não quer compartilhar por enquanto, pelo menos, naquele quadro em específico. E voltando aqui, só para encerrar, você consegue ir alternando essas visualizações aqui embaixo. Eu posso, inclusive, tirar a visualização do quadro, só olhar o meu inbox e o calendário do Google. Posso tirar aqui o calendário do Google, só fica o meu inbox, volta o meu quadro, se eu quiser também eu posso deixar o meu quadro junto com o calendário e assim sucessivamente você vai alterando as visualizações através dos botões, quase não saiu a palavra, através dos botões que aparecem aqui no rodapé inferior da sua tela no seu computador. Importante também frisar, o inbox você consegue acessar no aplicativo do celular também. Mais um detalhe importante, uma novidade que chegou através desses menus aqui no rodapé é que você clicando nesse último aqui, você consegue ir para outro quadro que você tem. Agora eu vou clicar aqui gestão da manutenção, por exemplo. E com um clique, sem precisar clicar aqui na palavra trelo e voltar para todas as minhas áreas de trabalho, com um clique eu seleciono outro quadro que eu tenho e posso inclusive fazer o exemplo que eu mostrei para vocês. Pegar aqui, ir arrastando os quadros e colocar, ou melhor, ir arrastando os cartões e ir programando no meu calendário do Google Chrome. Ou melhor, no meu calendário do Google, do Gmail. Inclusive eu posso aqui editar a minha tarefa, o meu evento, clicando e arrastando, eu posso jogar para outro horário. E se eu vier aqui no alternar dias, de exibição de dias, colocar 4 dias, por exemplo, eu posso clicar e arrastar esse cartão que eu acabei de colocar aqui e colocar para o dia 24, por exemplo. Então é uma forma muito interessante e produtiva para você se organizar e se planejar. E aí, gostou dessas novidades do trelo? Qual dessas é útil para você? Deixe aqui nos comentários o que você achou dessas novidades, mas também deixe as suas dúvidas, os seus comentários, a sua contribuição. Pode virar um vídeo aqui em resposta e te ensinando a fazer, esclarecendo essas suas dúvidas e te ensinando passo a passo como utilizar o trelo ou outras ferramentas digitais que tem aqui no canal. Não deixe de conferir os outros vídeos, inclusive do trelo. Tem vídeos aqui passo a passo muito básicos para você que não entende nada de trelo. Tem uma playlist aqui fundamental para você. Agora, se você já conhece um pouco mais de trelo e quer utilizar de uma forma um pouco mais avançada recursos que você não encontra por aí de forma organizada para você aprender, eu tenho também aqui na descrição o meu curso trelo ninja por um preço muito especial, apenas simbólico, vamos dizer assim, está na Hotmart. É um curso completo do zero, totalmente iniciante ao avançado. Se você apenas se contenta com os conteúdos que tem aqui no canal, ótimo. Mas se você também quer mais, ótimo também. Você é bem-vindo de qualquer forma. Aqui no canal você vai aprender o básico do trelo com certeza com o vídeo que você acabou de conferir. Agora, se você tem interesse em consultoria de trelo, vou deixar um outro link aqui na descrição que vai te encaminhar para o meu perfil do LinkedIn e lá você pode entrar em contato comigo e solicitar um orçamento para uma consultoria de trelo para implementar na sua empresa ou uma consultoria de trelo para você utilizar profissionalmente aonde você está atuando. Então, fazemos esse orçamento de forma sem compromisso através de uma videochamada. E, novamente, lhe convido, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho